Olá pessoal, estou aqui para apresentar não um, mas três lançamentos da Balestreria Medeiros. Por que três se eles são tão parecidos? Cada um tem uma cor diferente, mas não é só a cor que é diferente entre eles. O que que vem a ser isso? Um colador de penas, é um modelo compacto, dá para levar no bolso facilmente. Ele cola penas sintéticas de até 3 polegadas, não é recomendado para pena natural. E ele vem em três modelos, é um modelo com o alinhamento da pena guia para arco recurvo, que é o vermelho. Um modelo com o alinhamento da pena guia para arco composto, modelo azul. E o preto, que é para balestra. O preto, ele é mais grosso aqui na base e ele tem uma conicidade, ele é cônico. Você coloca a haste e ela entra sob pressão, aí ela fica travadinha, tá bom? Qual o grande diferencial dele? Primeiro, é um modelo compacto. É um modelo que se você quiser comprar até o dia 30 de dezembro, vai poder comprar por somente R$100, qualquer um desses daqui. Se quiser levar os três, tem 10% de desconto, ok? Então, o que acontece? Ok, além de você ter um modelo de colador, bem simples, compacto, você pode carregar ele para o mato, para reparar uma pena, se porventura tiver algum estrago, alguma coisa assim. Ele tem outras características interessantes. Bom, ele tem uma paleta, né, de cor diferente, sempre mais clara, que é para facilitar a colocação da pena guia, encontrar ela rapidamente na hora de colocar, ok? E os outros são da mesma cor do colador, como vocês podem observar. Bom, eu tenho aqui duas flechinhas da Easton Super ACC, que eu colei penas de duas polegadas, tá? Que dá também, perfeitamente. E tem uma flecha nacional aqui, de um fabricante que já está fora do mercado, é de alumínio, bem antiga, deve ter uns 15 anos essa flecha. A gente vai colocar ela para funcionar de novo, tá? Então, eu vou colocar esse colador aqui, que é o vermelhinho. Ó, a flecha entra aqui, ok? Você trava o noquezinho dela aqui, observem, tá? Então, ela foi colocada. Esses coladores aqui para arcos permitem você colar flechas de 6 a 7.6 milímetros, sem problema nenhum, tá? De 6 milímetros, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque como é mais estreitinho, é questão do alinhamento, tá? Porque ele dá um joguinho leve aqui na frente, mas se estiver atento na hora de colar, funciona perfeitamente. Há exemplos dessas daqui, que são de 6 milímetros. De 5 milímetros, como essa Carbone One, por exemplo, eu ainda não testei, tá? Vou testar depois do feedback. Bom, vamos lá. Já coloquei as penas aqui, tá? A colocação é super simples, ó. Tem uma canaleta aqui, só deslizar, encostar aqui. Passar a cola, eu vou tomar cuidado, que esse bico aqui está ultra aberto, né? Dessa cola aqui, para não acontecer nenhum pequeno acidente, não danificar a paleta aqui, não colar. Beleza, vou espalhando com cuidado, deu. Os fabricantes de cianoacrilato, tá? Essa cola instantânea, eles recomendam que você fique fazendo pressão de 18 a 35 segundos. Eu vou usar uma coisa intermediária aí, para o vídeo não ficar longo demais, tá? Então, vamos lá. Eu vou colar num só agora também, por uma questão de tempo de vídeo. E depois eu faço um outro vídeo para cada colador desses daqui, mostrando eles em ação, ok? Bom, eu acho que já deu. Esse daqui. Então, vou tirar, ok? Foi a pena guia. Agora eu faço um giro aqui, ó. Um tombamento em 120 graus, tá? Vou pegar a outra pena. Espalhar, espalhar a cola. Cuidado para não colocar demais. Algumas pessoas preferem a cola mais viscosa, para evitar o risco. Vamos lá. Ok. Pressionar o tempo necessário, novamente. Ok? Enquanto isso, eu vou falando aqui do colador para balestra, para a seta de balestra. Me permite usar, desde essas setas mais estreitas, tipo essas que já vêm de brinde com as balestras de entrada chinesas, tá? Elas têm 7.8 milímetros, mais ou menos. Então, você coloca aqui e aí você prende ela sob pressão lá e ela fica travadinha, tá? Ou você pode usar até as de carbono, até as de quase 9 milímetros, 8 ponto alguma coisa, tá? Sem problema nenhum. Eu estou só com uma mão livre aqui, fica um pouquinho difícil. Enquanto eu seguro lá, eu traciono aqui, ó. Já ficou, tá vendo? Então, dá para usar um delas. Pronto. Foi a segunda pena. Agora, vamos fazer outro tombamento em 120 graus. Vou passar a cola aqui, na última pena. Olha, a grande vantagem é que você já serializa, né? Então, facilita muito a colagem. É perfeitamente possível colar as três penas do zero, colocar nas paletas aqui e já colar isso daí em dois minutos, até em menos de dois minutos para colar as três penas. Tá? Estou tentando colocar aqui com uma mão só, não estou sendo muito feliz, não. Mas, bom, vamos lá. Acho que isso aqui está um pouquinho mais aberto. Vamos lá. Vai conseguir. É como é um só é bem difícil. Mas, acho que deu para entender, né? Dá para fazer todas as três em menos de dois minutos. Bom, foi a última. Agora, nós fazemos a extração por aqui, ó. Soltamos lá, sai aqui. Aí, tá coladinha. Ok? É isso aí. Já é disponível, tá? Nós temos a pronta entrega, algumas unidades e, no máximo, três dias para deixar mais unidades prontas. Ah, tem um detalhe que eu esqueci de mencionar. Se você tem uma pena só danificada, você pode remover só essa pena, tá? Claro, depois raspa direitinho e tal. E você pode colocar, é claro que essa daqui é de balestra, mas só para exemplificar, você pode colocar ela e, bom, terminei de extrair, mas dá para entender. Você pode colocar e substituir só a pena que foi danificada. Não é necessário trocar todas, tá? Então, assim, facilita bastante o trabalho, inclusive, de reparo de uma única pena. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado pela atenção, eu sei que o vídeo ficou longo, espero que tenham gostado. E, em breve, teremos mais um modelo, que é um modelo convencional, que serve para penas naturais. Tá ok? Esse daqui para penas sintéticas, muito prático, como vocês viram no vídeo, em tempo real. Muito obrigado a vocês, até breve.